Nós passamos, mas estávamos de portas abertas, em pescadelo e através de Cristo, curando as pessoas e muitas hoje estão dando testemunho do que Deus fizera em suas vidas, em suas casas. Então, vamos dar uma calorosa salva de palmas e agradecer ao nosso mundo. Cada um rosa teve uma orada bem forte e com alegria às nossas anteriores. Oremos nesse instante com a oração que todos conhecem. Vamos orar junto, com fé, com garra e com segurança, a oração do Pai Nosso. Vamos orar, Pai Nosso que está em um céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Por nosso, de cada dia, nos vai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos o mal. Porque Teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Todos digam amém. Agora, digam comigo, é em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, que agradecemos a Deus pelas bênçãos recebidas nesta tarde. A Bíblia diz, celebrarem, conjuram o Senhor, todos os moradores da terra, servirem o Senhor com alegria, apresentarem-nos a Ele, com grande amor. Amém. Que Deus abençoe a todos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.